Fala, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Verônica e se você está aqui é porque você provavelmente está planejando fazer um intercâmbio, uma viagem longa e não sabe como fazer a mala, né? Mas não se preocupa porque hoje eu vou te ensinar aqui a preparar uma mala para o intercâmbio ou para uma viagem longa de uma forma eficiente. Mas antes, se inscreve aqui no canal. Você deve achar que está inscrito, mas confere. Se o botão estiver vermelho, você não está inscrito. Clica, se inscreve, ativa o sininho e vamos comigo. Começando pelos mandamentos da mala perfeita feitos por mim. Primeiro, aceite desde já que você não vai trazer tudo o que você quer, nem tudo o que você tem. Então, aceita desde já porque vai ser um pouco mais fácil para você na hora de você seguir os outros mandamentos. Segundo, verifique a franquia da empresa aérea de todos os trajetos. Porque, por exemplo, se você está vindo como au pair, que eu sei que é muito do meu público, você vai sair ou do Rio ou de São Paulo para Nova York ou para onde é a cidade do seu treinamento. Sossegado. O problema é que isso é um voo internacional. Porém, se você mora em outro estado e precisa pegar um voo até o Rio e São Paulo, isso vai ser um voo nacional. E um voo nacional tende a ter uma franquia de bagagem menor do que uma franquia internacional. Quando você estiver aqui, você também vai fazer um voo nacional dependendo de onde a sua família, a Roos Family, mora. Então, também você vai ter que ver qual é a franquia de bagagem desses voos. Esses voos vão ser dados pela sua agência, então você verifica a franquia de bagagem quando eles te oferecerem as informações. Então, assim, você tem que saber a franquia de bagagem porque mala extra aqui é caro e peso a mais também. Então, assim, saiba quanto é a franquia de bagagem, saiba o que inclui, o que não inclui e se adapte a isso. Claro que, assim, se você realmente quiser pagar o excesso de bagagem, boa sorte. É caro, não recomendo. Mas, cada um faça o que quiser. Se você não quer, desculpa a franquia de bagagem, todos os detalhes, todas as informações e se molde a essa franquia de bagagem. Terceiro, faça a sua pesquisa sobre o clima. Não só o clima da cidade no decorrer do ano e etc, para você ter uma ideia, mas, principalmente, o clima da cidade quando você chegar e o próximo. Porque, por exemplo, eu moro em Seattle. As estações aqui, elas são bem definidas. Então, o clima aqui varia muito no decorrer do ano. Se você tentar fazer uma mala para o ano inteiro, você, muito provavelmente, vai estourar o limite de bagagem. Porque é muita coisa para planejar. Se você for para uma cidade, tipo, sei lá, São Francisco, que o clima é mais ou menos a mesma coisa o ano inteiro, pelo menos, as vezes que eu fui, estava mais ou menos a mesma coisa, fica um pouco mais fácil. Mas, se você está indo para uma cidade que muda o clima demais, se planeja para o clima que você vai chegar e o próximo. Próxima dica, leve a sério o limite de peso. E, quando eu digo leve a sério, é pese a sua mala. Não deduza que, ah, não, deve estar. Não. Vá no aeroporto umas noites antes, pese a sua bagagem, veja o quanto está. Porque, infelizmente, pode dar a diferença da balança que você está usando em casa com a balança do aeroporto. Para você ter uma noção, eu pesei minha mala em Rondônia, quando eu saí. Eu pesei minha mala no Rio, quando eu saí. E, quando eu fui para a cidade da família e pesei a mala em Nova York, deu excesso de bagagem. E a franquia era a mesma. Então, eu até indicaria deixar aí uns 2kg de folga, sabe? Para caso essas balanças sejam tudo doida. Mas, enfim. Pese em casa? Pese em casa. Mas, se você mora perto de um aeroporto, vai umas noites antes, pesa a mala lá, para poder ter certeza que está no peso direitinho. Outra coisa para levar a sério é o tamanho da carry-on. Carry-on é aquela bagagem de mão. Tem muita mala que é vendida como carry-on, mas ela é bem grande. Então, assim, nos aeroportos, geralmente, tem aquele quadradinho para você ver se a sua encaixa, né? Mas, no site das empresas, também tem as dimensões. Então, assim, faça a medida. Meça a sua mala, caso você não possa, no aeroporto, verificar se cabe. E aí, você vai falar. Poxa, Veronica, mas eu vivo viajando e sempre tem alguém com uma mala grande. É, acontece. O negócio é que, assim, se você não conseguir encaixar a tua mala e a comissária vê que a tua mala é muito grande, ela vai mandar tu despachar. Você pode até não pagar por esse despacho, né? Vai depender da empresa aérea. Porém, se você colocou coisa frágil nessa mala, tu vai se foder porque a mala vai ter que ser despachada. Então, assim, siga as regrinhas direitinho da empresa, faça tudo direitinho. A não ser que você traga, arrisque e não traga nada quebrável dando a mala, né? Enfim, daí é de ti. Mas a minha recomendação é que você siga direitinho, verifique o tamanho que é permitido de mala de mão. E é isso. Sexta dica, muito importante, traga o que você pode carregar, tá bom? Porque aquele carrinho do aeroporto, então, aqui também é pago. Então, assim, se você não quiser desembolsar grana pra esse carrinho, traga o que você pode carregar. E acredite, você não vai conseguir carregar duas malas grandes, uma carry-on, uma mochila e mais, sei lá, o travesseiro pra você dormir no avião. Sem contar que não importa o quão econômico você seja como pessoa, eu sou uma pessoa econômica, você vai voltar pro Brasil com mais mala do que você trouxe. Então, não pira nas malas, porque senão depois tu vai pirar muito mais pra trazer tudo de volta. Só que, ao mesmo tempo que eu te digo, não surta, não traga um milhão de malas, porque você vai comprar coisa aqui, eu também te digo, não venha sem nada. Porque, quando você tá arrumando a mala, se você começar na vibe do... Não vou levar nada, lá é tudo 5 dólares. De 5 em 5, tu limpa as tuas economias fácil. Então, assim, não é pra não trazer nada, mas também não é pra trazer tudo. Acha aí o meio termo. Pela última dica, aprenda a desapegar. Se você não usa há mais de um ano a roupa XYZ, você não vai usar agora. E por aí vai, sabe? Você não vai conseguir trazer todos os seus sapatos, você não vai conseguir trazer todos os seus livros, eu tentei, não consegui, e é a vida. Desapegue, faça um brechó, dê pra caridade, dê pra sua irmã mais nova, não sei. Ou então, deixa no Brasil, pra quando você voltar, sabe? Tem muita coisa que eu deixei no Brasil que minha mãe trouxe quando veio me visitar, ou então até me mandou uma encomenda essas semanas, que ela ia me mandar uma coisa já, daí ela enfiou uns negócios que eu queria, e por aí vai. Sabe? Não tente trazer a sua vida toda numa mala. Não vai dar certo. Muito peso, muita excesso de bagagem, e mala enche muito fácil, e adiciona peso muito fácil. Não é só porque a mala fechou que a mala tá leve, não, tá? Última dica, tente ao máximo seguir a regra do que eu chamo de um ao cubo. Ou seja, uma mala grande, uma carry-on, e uma mochila. E tá bom. Acredita. Isso é mais do que o suficiente. Quando você chega aqui, você vai comprar coisa. Não tem como. Eu sou uma pessoa super econômica, e eu saí da casa da minha host family do intercâmbio com o dobro de malas, e eu quase não comprei nada. Mas é porque, infelizmente, quando chega aqui, tu vai ter que comprar, às vezes, dependendo de onde você tá morando, né? Um casaco de inverno, uma bota de inverno, uma outra bota. E assim, eu moro num lugar que chove o ano inteiro. Eu não tenho sapato pra chuva, sou do Rio e morar em România. Eu tenho chinelo e sandália. Então, assim, você acaba tendo que se adaptar. Você mesmo não sendo uma pessoa que torra a grana, ou que é muito consumista, você vai gastar com alguma coisa, sabe? Então, enfim. Uma mala grande, uma carry-on, e uma mochila. Tá, acabou os mandamentos. Vamos conversar agora sendo mais direto, né? O que que não pode faltar? Sinceramente, não é muita coisa. Claro que isso vai variar muito de pessoa pra pessoa. Por exemplo, eu fazia vídeo já, na época que eu vim. Então, a câmera eu tinha que trazer, né? Então, assim, essencial vai variar de pessoa pra pessoa. Até porque a questão de valor também é muito subjetiva, né? Então, vai variar muito do que você quer trazer ou não. Mas eu tentei pensar em coisas que ninguém pode esquecer, né? Coisas mais gerais. E eu, na verdade, só consegui pensar em três coisas. A primeira é adaptador de tomada. Isso vai depender do país que você tá indo? Vai depender. Mas se você estiver vindo pros Estados Unidos, traga um adaptador de tomada. Segunda coisa, documentos. Obviamente, né? Eu não acho que alguém ia pensar em não trazer documentos. Mas traga seus documentos. Não só passaporte. Não só coisas pra agência. Mas traga sua identidade do Brasil. Traga sua CNH do Brasil. Tenham seus documentos com você na carry-on. Se você acha que sua carry-on tem risco de ser despachada, traga na mochila. Mas, enfim, tragam seus documentos. E tem um vídeo que eu mencionei coisas pra você fazer antes de você sair do Brasil em caso de um intercâmbio, né? Então, eu vou deixar aqui no card. Lá eu falo sobre documentos, o que deixar com a família. Enfim, assiste o vídeo que é muito interessante pra quem tá indo fazer um intercâmbio. E o último, se você estiver indo pra um lugar que você sabe que vai estar frio quando você vai chegar, compre um casaco de inverno no Brasil. Tem uma loja que tem um casaco que eu acho que é uns 150, pelo menos ela, né? em 2017, que é a Decathlon. Ela tem um casaco que ele é preto com zíper rosa. Eu ainda tenho esse casaco. Ele é muito bom. Ele é muito quentinho. Aguentou menos 9 em Nova York. Então, super recomendo. E eu tô falando isso porque antes de eu sair do Brasil, muita gente falava, ah, faz camada. Ah, faz camada que tá tranquilo. Cara, dependendo do tipo de pessoa que você for, não tá tranquilo, não. Eu, com o casaco, em Nova York, menos 9, eu estava com frio. Eu não me vejo fazendo camadas, porque eu sou uma pessoa que eu sinto muito frio. Então, se você for uma pessoa que também sente muito frio, fazer camadas no inverno da parte norte dos Estados Unidos, barra Canadá, não vai dar certo, tá? Traga um casaco. Eu vou tentar achar esse casaco que eu comprei na loja da Decathlon, deixar o link aqui embaixo. Se eu não achar esse casaco em questão, o link da Decathlon tá aqui embaixo. Enfim, esse é barato e eu sei que funciona. Agora, o que não trazer, né? Ou não trazer muito. Se você tá vindo pro norte dos Estados Unidos, ou até pro Canadá, não perde tempo trazendo muita roupa de verão. Por quê? Aqui em Seattle, pelo menos, e eu vou falar Vancouver também, porque Vancouver tem um clima 100% parecido com Seattle, é duas horas daqui, só faz calor dois meses durante o ano. Aquele calor de chinelo e short, sem usar casaco nenhum, só dois meses por ano. Então, não tem porquê você encher a sua mala de roupa de verão pra dois meses. Ainda mais se você estiver chegando aqui em setembro. Em setembro, a temperatura tá indo pra baixo. Ou seja, você só vai usar o seu short de novo em julho. Cara, são 10 meses que tu compra o short depois, sabe? Tipo, se você realmente quiser trazer pra ficar em casa e tal, traz um, dois no máximo. Não enche a sua mala de roupa de verão se você estiver vindo pro norte dos Estados Unidos ou pro Canadá. Comida. Eu sei que é pessoal, eu trouxe paçoca e uns traquinas. Minha mãe veio pedir pra trazer uns traquinas nas paçoca. Meu irmão veio, eu pedi pra trazer uns traquinas. Eu amo traquinas, gente. Traquinas me patrocina. Eu amo esse biscoito. Mas, enfim. Só que eu vejo muita gente trazendo arroz, feijão. O que mais que trazem? Farofa. Gente, aqui tem muitas comunidades brasileiras. O meu estado, infelizmente, não tem tanta coisa, mas eu acho uma farofa. Arroz e feijão, a gente acha no mercado americano. Tem muito também local que tem mercados hispânicos, que eu sei que não é a mesma coisa, não é a mesma cultura, né? O México tem a mesma cultura do Brasil. Mas tu acha uns negócios, às vezes, parecidos, ou que dá pra substituir. Enfim, então não surta na comida, porque tem comida aqui também. Ainda mais se tu estiver indo pra Flórida, pra ali pras áreas de Nova York e tal, porque tem muito brasileiro, tem uma comunidade brasileira muito maior. Então, você acha muito... Não só mercadinho brasileiro, mas, tipo, pizzaria brasileira e por aí vai. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil aí pra você que tá tentando arrumar a sua mala pro intercâmbio. É complicado. Eu refiz minha mala cinco vezes, mas fica tranquilo que você vai conseguir achar aí esse balanço do que é necessário trazer e o que não é. Mas é isso. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E vá lá pro Instagram, pra ela ter conteúdo diário. Um beijo e até o próximo vídeo.